Esse carro foi roubado no último dia 6. A vítima não quis gravar entrevista, mas disse à polícia que o assaltante estava armado com um estilete. O carro estava escondido na casa de Marcelo Cristiano de Jesus, de 32 anos. Ele foi preso e levado para a delegacia junto com um adolescente e um jovem de 19 anos. Estava fazendo patrulhamento pelo setor Jaó, recebeu informação que um veículo estava transitando de forma suspeita pela região. Quando foi feita a busca veicular, foi encontrado um jogo de placa. Na casa onde estava o carro, os policiais também encontraram objetos eletrônicos roubados, munição e um conjunto de placas que, segundo a PM, seria utilizado para adulterar o veículo. Mas Marcelo nega que tenha participação no roubo. Eu não roubei carro, entendeu? E fui comprovado. E nem o menino aqui, quem estava envolvido no roubo era só o negão aí, esse menino que trabalha comigo, eu trabalho como pintura, entendeu? Não fui envolvido em carro, e do jeito que eles falam assim, os indivíduos roubaram carro, eu não roubei carro nenhum. O outro veículo que foi encontrado na casa? O outro veículo que estava guardado lá em casa, que eu tinha guardado por os meninos que me pediram um favor. De primeira mão eu não sabia que era roubado, mas depois sim eu fiquei sabendo. Isso eu não tiro a minha responsabilidade não. E quando você ficou sabendo, você não pensou em se livrar do carro? Aí foi onde eu falei para eles para te dar um jeito de tirar esse carro de lá, entendeu? Aí foi onde a gente procurou na internet e achou o cara que fornecia as placas, entendeu? E foi lá e comprou essas placas por 350 reais. Os dois jovens foram incluídos no processo apenas como testemunhas, já que não foram reconhecidos pela vítima. Já Marcelo vai responder pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e por dirigir sem documento de habilitação. Então, vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá.